o gta 5 aqui uma missão muito 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 assim então aqui com o mano zulu zulu prey e galera nessa missão aqui ela é simplesmente você pegar as maletas pegar aqui entregar ali naquela outra nesse lugar que é azul aqui e o fato de ser racista é por causa disso aqui ó é só você ficar tirando os negros aqui ó é não aparece um branquelo azedo aqui só tem negros e é isso galera você vem aqui pega as maletinha a gente pega 7 para não acabar rápido a missão que a gente pega bastante xp aqui é meio que um é não na verdade não é isso mas aqui acontece sempre também eu peguei 7 peguei aí tem 7 aqui na minha base vou colocar um carro lá em cima não deixa sem carro mesmo dá mais emoção não deixa sem carro mesmo dá mais emoção é chato é chato tem um monte de negro aqui de vez em quando a gente fica meio que se matando aí mas é muito 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 como que fala é muito vingador entendeu fica tentando atirar em mim ó tentando me explodir é quem tava perto do barril eu tava atirando no barril ali cara eu sou vingador né eu sou vingador 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 de alguém que nunca fez nada vingador vingador de alguém que nunca fez nada vingando o justiceiro do que foram justiçados só porque eu tô matando seus irmãos fica fazendo isso comigo tem que defender a família né cara matando ela tem que defender a família né cara esse que você tá matando é que você não gosta tô matando só isso chato caralho moleque deu um negão capote aqui mano e aí é que você tem uns que morre de uma maneira tão engraçada nossa velho tem uns que morre de uma maneira tão engraçada nossa nossa vai correndo vai correndo em direção a eles e dá um tiro de 12 aí ele escapou nossa a tá esperto né não não tinha ninguém ali no meio só eu tinha um negão ali tinha sim tinha um negão ali boa boa o que foi agora foi mal eu vi foi tiro vou ter que se contar agora não foi tiro não pode contar sai daqui pode contar você sabe que não foi tiro eu sei eu vi o tiro você sabe que não foi tiro foi tipo assim ó tudo bem 10 a 10 pra você ver como a gente não se mata 10 a 10 não nossa 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 você colocar uma camiseta branca você fica igual a esses cara que aí bati no poste aí bati no poste aí bati no poste não fica de novo aí pega bota aí bota aí a maleta lá logo aí pega bota aí bota aí a maleta lá logo o 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